Paulo e Estevão Capítulo 2, O Tecelão Parte B Naquela tarde, Gamaliel deixou a rústica choupana dirigindo-se com o ex-discípulo à casa do irmão, que acolheu, desde então, o jovem tarcense sob seu teto com indisfarçável contentamento. A inteligência fulgurante e a juventude comunicativa do ex-doutor da lei conquistaram Ezequias e os seus em uma bela expressão de amizade espontânea. Nessa mesma noite, concluídas as cerimônias domésticas da última colação habitual, o velho rabino de Jerusalém expôs ao negociante a situação do seu protegido. Explicou-lhe que Sauro fora seu discípulo desde menino, exaltando-lhe o valor pessoal e concluindo com a exposição de suas necessidades econômicas verdadeiramente críticas. E, diante do próprio interesse que acentuava sua admiração por aquele velhinho sábio e generoso, esclareceu que ele tensionava a trabalhar como tecelão nas tendas do deserto, rogando a Ezequias auxiliar-se com sua bondade, tão nobres aspirações de trabalho e esforços próprios. O comerciante de Palmyra admirou-se, mas o rapaz, de modo algum, advertiu atencioso, necessitará insular-se para ganhar a vida. Tenho meios de localizá-lo aqui mesmo, na cidade, onde ficará em contato permanente conosco. Entretanto, preferia vosso amparo generoso lá no deserto, acentuou Paulo com tom significativo. Por que, indagou Isaquias interessado? Não compreendo mocidade como a tua exiladas nos estendais de areia intermináveis. Os imigrantes do êxodo de Jerusalém, na condição de solteiros, não toleram os elementos que lhes oferecia aos oases distantes. Apenas alguns casais aceitaram as propostas e partiram. Quanto a ti, com seus dotes intelectuais, não compreendo como preferes ser tecelão humilde e segregado de todos. Gamaliel compreendeu que a estranheza do irmão poderia levá-lo às posições errôneas acerca do jovem amigo. E antes que alguma suspeita injusta se lhes boçasse ao espírito indagador, ponderou com prudência. Tua pergunta, Ezequias, é natural, pois as resoluções de Saulo inspiram estranheza a qualquer homem prático. Trata-se de um moço cheio de talento, credor de belas promessas e, ademais, muito instruído. Os menos avisados poderão chegar ao extremo de presumirem na sua atitude o desejo de fugir a consequências de algum crime. Mas não há tal. Para ser mais franco, devo dizer que meu amigo discípulo quer consagrar-se mais tarde à difusão da palavra de Deus. Achas, então, que Saulos, se elegesse a carreira da mocidade triunfante da nossa época, preferiria Palmyra a Jerusalém? A situação, portanto, não é apenas de necessidade pecuniária, é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo, antes de ministrarem com o êxodo a santidade da palavra. Se é assim, replicou o outro vencido. E após meditar alguns momentos, o negociante voltou a dizer. Na região que conhecemos por Oásis e Didã, daqui distante mais de cinquenta milhas, precisamente, instalei há cerca de um mês um jovem casal de tecelões, que chegou na última leva de refugiados. Trata-se de Áquila, cuja mulher de nome Prisca foi serva de minha esposa quando menina e órfã desamparada. Esses bons operários são atualmente os únicos habitantes do Oásis. Saulo poderá fazer-lhe companhia. Ali atenda as próprias, casa confortável e teares indispensáveis ao serviço. E qual o sistema de trabalho? Indagou o jovem Tarsense, interessado pela nova tarefa. A especialidade desse posto avançado, esclareceu Ezequias, com certo orgulho, é a preparação de tapetes de lã e dos tecidos resistentes de pelo caprino, destinados a barracas de viagem. Esses artigos são fornecidos por nossa casa comercial em grande escala. Mas, situando a manufatura desse trabalho tão distante, tive em vista as necessidades urgentes dos grupos de camelos de minha propriedade, empregados no meu tráfego comercial com toda a Síria, e pontos outros mais florescentes do comércio em geral. Tudo farei por corresponder à vossa confiança, confirmou o ex-rabino confortável. A palestra prosseguiu ainda, longo tempo, no comentário das perspectivas, das condições e vantagens do negócio. Daí, a três dias, Saulo despedia-se do mestre, debaixo de profunda comoção. Figurava-se-lhe que aquele abraço afentuoso era o último, e até que os camelos da caravana largassem em direção da imensa planície, o jovem envolveu o venerando ancião nas vibrações cariciosas do angustioso adeus. No dia imediato, os serviçais de Ezequias, ladeando a extensa fila de camelos resignados, deixavam-no com vultuosa carga de couros na companhia de Áquila e sua mulher, no grande oásis que florescia em pleno deserto. Os dois operários da pequena oficina receberam-no com as melhores mostras de fraternidade e simpatia. Saulo reconheceu neles, de relance, as mais nobres qualidades espirituais. A mocidade do generoso casal expandia-se em formosas expressões de trabalho e bom ânimo. Prisca desdobrava-se em atividades para assinalar em tudo as preciosidades do seu carinho. Suas velhas canções hebraicas ressoavam no grande silêncio como notas de soberana e harmoniosa beleza. Terminados os serviços domésticos, Eila junto do companheiro nas lides do Tear, até as horas mais avançadas do crepúsculo. O marido, por sua vez, parecia um temperamento privilegiado, Desses que se movimentam sem a presença do aguilhão. Plenamente integrado nas responsabilidades que lhe competiam, Áquila trabalhava sem descanso à sombra das árvores acolhedoras e amigas. Saulo compreendeu a bênção que havia recebido. Tinha a impressão de encontrar naquelas duas almas fraternas Que nunca mais se haviam de separar, espiritualmente, da grandeza de sua missão, Dois habitantes de um mundo diferente, Que até então não lhe fora dado conhecer na vida. Áquila e Prisca, antes de esposos, Pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia de esforço conjunto, O ex-doutor da lei observou-lhe o respeito mútuo, A perfeita conformidade de ideias, A elevada noção de deveres que lhes caracterizava as menores atitudes. E, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Seus costumes, puros e generosos, Encantavam-lhe a alma, desiludida das hipocrisias humanas. As refeições eram simples. Cada objeto tinha o seu aproveitamento e lugar adequado. E as palavras, quando saiam do círculo da alegria comum, Jamais incidiam em maledicência ou frivolidade. O primeiro dia correu com agradabilíssimas surpresas Para o ex-rabino, Sequioso de paz e solidão para os seus novos estudos e meditações. O companheiro de trabalho desfazia-se em gentilezas Para atender-lhe as pequeninas dificuldades No mistério que, a longo tempo, deixara de praticar. Áquila estranhou, naturalmente, as mãos delicadas, As maneiras diferentes, Em nada semelhantes às de um tecelão comum. Mas, com a nobreza que o caracterizava, Nada perguntou relativamente aos motivos do seu insulamento. Naquela mesma tarde, cessada a tarefa, O casal acomodou-se ao pé da frondosa palmeira. Não sem lançar a um novo companheiro Olhares indagadores que traduziam em disfarçável inquietude. Silenciosos, desenrolaram os velhos pergaminhos E começaram a ler com muita atenção. Saulo percebeu aquela atitude receosa e aproximou-se. De fato, disse carinhoso, A tarde no deserto convida a meditação. O lençol infinito de areia parece um oceano parado. A aragem branda representa a mensagem das cidades distantes. Tenho a impressão de estarmos em um templo de paz imperturbável fora do mundo. Aquila admirou-se daquelas imagens evocativas e experimentou maior simpatia por aquele rapaz anônimo, Segregado, talvez, dos afetos mais caros a contemplar a planície sem fim com imensa tristeza. É verdade, respondeu o atencioso. Sempre acreditei que a natureza conservou o deserto como um altar de silêncio divino Para que os filhos de Deus tenham na terra um local de perfeito repouso. Aproveitemos, pois, nosso estágio na solidão para pensar no Pai justo e santo, Considerando sua magnidade e grandeza. A esse tempo, Prisca debruçava-se sobre a primeira parte do rolo de pergaminhos absorvida na leitura. Lendo casualmente de longe o nome de Jesus, Saulo aproximou-se ainda mais E, sem conseguir ocultar seu grande interesse, perguntou Aquila, tenho tanto amor ao profeta Nazareno que me permito indagar se tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial é feita por ensinamentos do Evangelho. O jovem casal experimentou profunda surpresa em face do inesperado de semelhante pergunta. Sim, esclareceu o interpelado hesitante. Mas, se vens da cidade, não ignora as perseguições movidas a quantos se encontram em ligação com o caminho do Cristo Jesus. Saulo não dissimulou sua alegria, verificando que os companheiros amantes da leitura estavam em condições de permutar mais elevadas ideias do novo aprendizado. Animado pela confissão do outro, sentou-se nas pedras rústicas e, tomando os pergaminhos com interesse, perguntava Anotações de Levi? Sim, esclareceu Aquila, mas Senhor decide se encontrar em face de um irmão de ideal. Copiei-as na igreja de Jerusalém antes de partir. Em um instante, Saulo buscou a cópia do Evangelho, que constituía para seu coração uma das mais preciosas lembranças da vida. Conferiram satisfeito os textos e os ensinos. Tomado de sincero interesse fraternal, o ex-Rabini interrogou com solicitude. Quando saíram de Jerusalém, folgo imenso quando encontro irmãos que conhecem de perto nossa cidade santa. Quando saí de Damasco, não previa que Jesus me reservasse tão gratas surpresas. Faz meses que de lá saímos, explicou Átila, agora cheio de confiança na espontaneidade das palavras ouvidas. Fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições. Aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem tarcense no mais recôndito do coração. — Chegaste a conhecer Saulo de Tarso? — perguntou o tecelão com grande ingenuidade a transparecer dos olhos. Aliás, continuava quando o interpelado buscava o que responder. — O célebre inimigo de Jesus tem nome igual ao seu. O ex-Rabino considerou que seria melhor seguir a risco o conselho de Gamaliel. Era preferível ocultar-se, experimentar a reprovação justa do seu passado condenável, humilhar-se ante o juízo dos outros, por mais implacáveis que fossem, até que os irmãos do caminho lhe comprovassem plenamente a fidelidade do testemunho. — Conheci-o, replicou vagamente. — Pois bem, prosseguia Aquela, iniciando a narração das suas vicissitudes. — É bem possível que, pela tua passagem em Damasco e Palmeira, não tivesse conhecimento perfeito dos martírios que o famoso doutor da lei nos impôs, muitas vezes arbitrariamente. Talvez o próprio Saulo, segundo Creio, não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinham suas ordens, porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmão do caminho, não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos iníquos. — Enquanto o ex-doutor procurava em vão uma resposta adequada, Prisca entrava na conversa exclamando com simplicidade. — É claro que o rabino de Itácio não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome. O próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos, ocultamente, à noite nos afirmou que ninguém devia odiá-lo, porque, não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. Saulo compreendia agora que ouvia os mais humildes à extensão da campanha criminosa que desencadeara, dando-o em sachas a tantos abusos de subalterno e apaniguados. — Mas, — perguntou o admirado, — sofreste tanto assim? Foste condenado a alguma pena? — Não foram poucos os que sofreram vexames iguais ao que experimentei, — murmurou Áquila, explicando-se, dando o condenável procedimento de uns tantos energúminos fanáticos escolhidos como auxiliares prestimosos do movimento. — Como assim? — inquiriu Saulo, sumamente interessado. Dar-te-ei um exemplo. Imagine que um patrício de nome Jocai várias vezes interpelou meu pai relativamente à possibilidade da compra de uma padaria em Jerusalém. Eu cuidava de minha tenda, meu velho genitor de seus serviços. Vivíamos felizes e, considerando nossa paz, apesar das investidas do ambicioso, meu pai jamais pensou em alienar a fonte dos seus recursos. Jocai, entretanto, logo no início das perseguições, logrou posição de realce. Em tais feitos, os caracteres mesquinhos sempre levam a palma. Bastou-lhe dessem um pouco de autoridade e o invejoso logo expandiu seus criminosos desejos. É verdade que eu e Prisca fomos os primeiros a frequentar a Igreja do Caminho, não só por afinidade de sentimento, como por dever-se a Simão Pedro a cura de antigos males que me vinham da infância. Meu pai, no entanto, apesar da simpatia pelo Salvador, sempre alegava estar bastante idoso para mudar de ideias religiosas. Aferrado à lei de Moisés, não podia compreender uma renovação geral de princípios em matéria de fé. Isso, todavia, não invalidou os instintos perversos do ambicioso. Certo dia, Jocai nos bateu à porta acompanhado de escolta armada, com ordem de prisão para os três. Era inútil resistir. O doutor de Tarso lançaram um édito em que toda resistência significava morte. Lá, nós fomos à prisão. Em vão, meu pai jurou fidelidade à lei. Depois do interrogatório, eu e Prisca recebemos ordens de regressar à casa, mas o velho foi encarcerado sem compaixão. Os bens modestos foram-lhe imediatamente confiscados. Depois de muitas providências de nossa parte, conseguimos voltar-se ele à nossa companhia e o valoroso velhinho, cujo único arrimo era minha dedicação filial, na sua senectude viúvez, expirou em nossos braços, no dia imediato ao livramento por nós, ansiosamente esperado. Quando nos reveio, parecia um fantasma. Guardas caridosos trouxeram-no quase agonizante. Ainda lhe pude ver os olhos quebrados, as feridas abertas. A epiderme lanhada de açoites, em palavras titubeantes, descreveu as cenas lamentáveis do cárcere. O pobre Jocai, rodeado de sequazes, foi o autor dos últimos suplícios. Não podendo resistir aos sofrimentos, entregou a alma a Deus. Aquila estava profundamente comovido. Furtiva lágrima vieram associar-se às penosas recordações. E a autoridade do movimento? Perguntou Saulo, emocionado ao extremo. Estaria alheia a esse crime? Creio que sim. A crueldade foi demasiada para que se lhe atribuísse tão só punição por motivos religiosos. Mas não te valeste de alguma petição de justiça? Quem se atreveria a fazê-lo? Perguntou o empregado de Ezequias com admiração. Tenho amigos que chegaram a recorrer, mas pagaram com castigos mais violentos o desejo de justiça. O ex-rabino compreendeu a justeza dos conceitos. Somente agora tinha bastante largueza de vistas espirituais para avaliar a velha cegueira que lhe negrejara a alma. Aquila tinha razão. Muitas vezes fora surdo as rogativas mais comovedoras. Invariavelmente, mantinha as decisões mais absurdas dos seus prepostos inconscientes. Recordava-se do próprio Jokai que lhe parecia tão prestimoso nos dias de ignorância. E que pensas de Saulo? Perguntou bruscamente. Longe de saber com quem permutava a ideia mais íntima, Aquila respondeu sem titubear. O Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca o vi, mas temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim em fuga precipitada e tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça. Não tanto por mim, que nada valho, mas por causa de Pedro, que considero um segundo pai muito querido. Acredito que se operariam maravilhas se a igreja do caminho pudesse trabalhar livremente. Julgo que os apóstolos galileus são dignos de um campo sem espinhos para a sementeira de Jesus. Dirigindo-se à esposa, enquanto o moço de Tarso silenciava, o tecelão exclamava com interesse. Lembras-te, Prisca, como se exortava pelo perseguidor nas preces íntimas da igreja? Muitas vezes, para esclarecer nosso espírito fraco, no perdão, Pedro nos ensinava a considerar o emplacado rabino como a um irmão que as violências obscureciam. Para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem, historiava o seu passado, dizendo que também ele, por ignorância, chegara a negar o mestre mais de uma vez. Salientava nossas fraquezas humanas e induzia-nos à melhor compreensão. Certo dia, chegou a declarar que toda a perseguição de Saulo era inútil, porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades com Jesus. O ex-discípulo de Gamaliel tinha os olhos úmidos. Sem dúvida, o famoso pescador de Café-Naum é um dos grandes irmãos dos infelizes. Murmurou convictamente. A palestra desviou-se para outros comentários. Depois da intervenção de Prisca nas derradeiras notas do assunto, revelando conhecer muitas mulheres de Jerusalém que, tendo marido e filhos encarcerados, pediam sinceramente a Jesus pela iluminação do célebre perseguidor do caminho. Em seguida, falaram do Evangelho. O manto de estrelas cobria suas grandiosas esperanças, enquanto Saulo bebia a longos austo a água pura da amizade sincera naquele novo mundo tão reduzido. Nessas palestras carinhosas e fraternais, os dias se foram passando rápidos, de quando em quando chegavam de Palmeira reforços de abastecimento e outros recursos. Os três habitantes do oásis silenciosos entrelaçavam aspirações e pensamentos a respeito do Evangelho de Jesus, o único livro de suas meditações naquelas paragens tão remotas. O ex-rabino modificara o próprio aspecto, ao contato direto das forças agressivas da natureza. A epiderme, queimada pelo sol, dava a impressão de um homem acostumado à inclemência do deserto. A barba crescida transformara-lhe o semblante. As mãos afeitas ao trato dos livros tornaram-se calosas e rudes. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso, lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do Espírito. Entenderam, aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Sabia, agora, interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão no instante da morte ignominosa, o fervor de Abigail, as virtudes morais dos frequentadores do caminho que perseguiram em Jerusalém. A auto-educação, na ausência dos recursos da época, ensinaram-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Desde que se consagraram ao Mestre de alma e coração os remorsos, as dores, as dificuldades como que se afastaram do seu espírito, recebia todo o trabalho como um bem, toda a necessidade como um elemento de ensino. Sem esforço, afeiçoou-se a Áquila e sua mulher como se houvessem nascido juntos. Certa vez, o companheiro adoeceu e esteve à morte prostado por violenta febre. A situação dolorosa, a multiplicação das tempestades de areia abateram igualmente o ânimo de Prisca, que se recolheu ao leito com poucas esperanças de vida. Saulo, porém, mostrou-se de uma coragem e desvelo inauditos. Tomado de sincera confiança em Deus, esperou a restauração da calma e da alegria. Jubiloso, viu o regresso de Áquila ao Tear e a volta da companheira aos labores domésticos, cheios de novas expressões de paz e confiança. Quando mais de um ano havia corrido sobre aquela soledade, uma caravana vinda de Palmeira trazia-lhe um bilhete lacônico. O negociante comunicava-lhe a morte súbita do irmão, aliás, de há muito esperada. A partida de Gamaliel para os reinos da morte não deixou de ser uma dolorosa surpresa. O velho mestre, depois do pai, foi o maior amigo que encontrou na vida. Meditou seus últimos conselhos, ponderou-lhe a profunda sabedoria. No seu influxo, conseguir a paz desejada para ajustar-se à situação espiritual necessária de maneira a reorganizar a existência. Nesse dia, pensamentos de profunda saudade martirizaram-lhe a alma sensível. À tarde, após a refeição e na hora das meditações costumeiras, o ex-rabino contemplou o casal com ternura maior a transparecer dos olhos francos. Cada qual se engolfava na meditação do Evangelho divino quando o moço tarcense falou com certa timidez em desacordo com seus gestos resolutos. Áquila, muita vez na solidão do nosso trabalho tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. Que farias se um dia te visses repentinamente em face do verdugo? Procuraria estimar nele um irmão. E tu, Prisca? Perguntou a mulher que o fixava curiosa. seria ótima ocasião para testemunhar o amor de Jesus exemplificou em suas lições divinas. O ex-doutor da lei recobrou a serenidade e, alteando a voz, exclamou convictamente. Sempre considerei que um homem chamado a administrar responde por todos os erros de seus prepostos no que toca ao plano geral dos serviços. portanto, ao meu modo de pensar, não culparei tanto a Jocai que se arvorou em criminoso vulgar abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida para a execução de tantas vinganças torpes. A quem impuntarias então o assassino de meu pai? Perguntava Áquila impressionado, enquanto o amigo fazia ligeira pausa. Julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. É verdade que ele não autorizou o feito cruel, mas tornou-se culpado pela indiferença pessoal quanto aos detalhes da tarefa que competia ao seu tirocínio. Os cônjuges entraram a meditar no motivo de tais perguntas enquanto o moço se calara retraído. Por fim, com voz humilde e comovedora recomeçou a falar. Meus amigos, sob a inspiração do Senhor é justo confessarmos-nos uns aos outros. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé que ambos têm exemplificado a meus olhos devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor transformado em servo pernitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-os com lágrimas dolorosas. Perdi tudo o que significavam rarias e valores do mundo por tomar a cruz salvadora e seguir o mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo desprezando o passado de iniquidades para merecer a cruz da minha acesse para Deus. Acla e a mulher contemplavam-no com assombro. Não duvideis da minha palavra, continuou de olhos úmidos. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoem-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. O tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas que lhe sufocavam a voz. Como que, tolhido por singular emoção, Saulo começou a chorar convulsivamente. Áquila aproximou-se e abraçou-o. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a constrição penosa por quanto o pranto jorrou mais abundante. Recordou o momento em que encontrar a afetividade sincera de Ananias e sentindo-se ali nos braços de um irmão deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração. Sentia necessidade de expandir sentimentos afetuosos. A velha vida de Jerusalém era convencionalíssimo e segura. Como doutor destacado tivera muitos admiradores mas em nenhum chegar a sentir afinidades fraternas. Naquele recanto do deserto porém o quadro era outro tinha à frente um homem digno e honesto companheiro dedicado e trabalhador antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis. Quantos como Áquila e sua esposa não estariam dispersos no mundo comendo pão amargo do exílio por sua causa? Os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez em sua beleza integral. A criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. A visão de Jesus constituía um acontecimento vivo e morredoro mas para que pudesse compreender toda a extensão dos seus novos deveres impunha-se-lhe ao caminho estreito das provas ríspidas e amargorosas. Viram Cristo mas para ir ter com ele era indispensável voltar atrás e transpor abismos. As desilusões da sinagoga de Damasco o reconforto junto dos irmãos humildes sob a direção de Ananias a falta de recursos financeiros os conselhos austeros de Gamaliel o anonimato a solidão o abandono dos entes mais caros o tear pesado sob o sol ardente a penúria de todo e qualquer conforto material a meditação diária nas ilusões da vida tudo isso representar auxílio precioso para sua decisão vitoriosa o evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo a fim de ajuizar as necessidades mais prementes abraçando-se estreitamente ao amigo que buscava enxugar-lhe as lágrimas recordava-se de que em Damasco após a grande visão do Messias talvez ainda guardasse no íntimo o orgulho de saber ensinar o amor a cátedra de mestre em Israel a tendência despótica de obrigar o semelhante a pensar com ele ao passo que agora pude examinar o passado culposo e sentir o júbilo da reconciliação dirigindo-se com humildade a sua vítima naquele instante teve a impressão de que Átila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis serenidade branda enchia-lhe o coração sentia-se mais distanciado do orgulho do amor próprio das ideias amargas dos remorsos terríveis cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio irmão Saulo disse os tecelão sem ocultar seu júbilo regozijemo-nos ao Senhor porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente não falemos do passado comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor Prisca que também chorava interveio com ternura se Jerusalém conhece essa vitória do mestre renderia graças a Deus sentados os três sobre a relva rala do oásis ao sopro do vento que abrandava os rigores da tarde quente irmanados na sublimidade da fé comum o moço tarcense narrou-lhe o sucesso inovidável da jornada de Damasco revelando as profundas transformações da sua vida o casal chorou de emoção e alegria ouvindo o feito da misericórdia de Jesus que a seus olhos piedosos não representava apenas um gesto de carinho ao servo desviado mas uma bênção de amor para a humanidade inteira daí por diante a tarefa lhes parecia mais leve as dificuldades menos penosas nunca mais passou um crepúsculo sem que comentassem a dádiva gloriosa do Cristo às portas de Damasco agora que o mestre nos reuniu exclamava Áquila satisfeito saíamos do deserto proclamemos os favores de Jesus pelo mundo inteiro eu e Prisca não temos muitas obrigações de família com a morte de meu pai estamos sós no tocante aos deveres mais pesados e é razoável não perdermos o ensejo de auxiliar a difusão da boa nova além das lições de Levi temos agora a visão de Jesus ressuscitado para ilustrar nossa palavra depois de muito tempo às vésperas de retornar em a luta dos grandes centros populosos ouvindo-lhe os apelos entusiásticos salvo indagou dos projetos que acalentavam desde a tua revelação exclamou o tecelão confiante e esperançoso alimento um grande ideal parece incrível a primeira vista mas antes de morrer sonho ir a Roma e anunciar o Cristo aos irmãos da velha lei tua visão no caminho de Damasco enche-me de coragem narrarei o fato aos mais indiferentes e darei um pouco de luz aos mais insensatos como servidor humilde dos homens saberei dedicar-me aos interesses do Salvador quando pretende-se partir quando o mestre rasgar o caminho com o primeiro ensejo e suposto abandonaremos Palmeira depois de uma pausa em que Saulo se conservava pensativo o outro murmurou por que não vais conosco a Roma ah se eu pudesse disse o ex-rabino dando a entender o seu desejo julgo que Jesus desejará ver-me antes de tudo inteiramente reconciliado com quantos ofendi em Jerusalém além disso preciso rever meus pais matando as saudades do coração com efeito depois da passagem da grande caravana que lhes trazia os substitutos servidos de um camelo os três irmãos do caminho deixaram o as em direção a Palmeira onde a família de Gamaliel os acolheu com desvelado carinho a Áquila e a mulher ali ficariam algum tempo ao serviço de Ezequias até que pudesse realizar o formoso ideal de trabalho na poderosa Roma dos Césares mas Saulo de Tarso agora resistente como um biduíno depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos com lágrimas nos olhos tomou novamente o rumo de Damasco radicalmente transformado pelas meditações de três anos consecutivos passados no deserto e despedir-se e despedir-se